A realização de um sonho de 80 anos. Essas foram as palavras de seu Antônio sobre a conclusão da RSC 163 em Barra do Guarita. A felicidade é muito grande e acredito que todo o nosso povo da Barra, de Vista Gaúcha, de toda a região afinal, que se beneficiam com esse trabalho que foi realizado e graças a Deus agora podemos aproveitá-lo. A obra de pavimentação da RSC 163 integra o Programa de Acessos Municipais do DAER, financiado pelo BNDES. O trecho tem 24,9 quilômetros de extensão e liga a Tenente Portela à Barra do Guarita, divisa com Santa Catarina. O investimento foi de 26 milhões de reais. Nesta quinta-feira, o governador José Ivo Sartori esteve no município de Vista Gaúcha, situado entre Barra do Guarita e Tenente Portela, para a inauguração do trecho. Nós já investimos quase 200 milhões nos acessos municipais. São 189,38 quilômetros. São nove acessos concluídos e mais 19 em andamento, podendo chegar até 22 ainda no final deste ano. Sei que esta região ficou muito tempo carente de recursos e especialmente de atenção no investimento da sua infraestrutura e também que sei que é importante a ligação com Santa Catarina. Sei que isso é bom para a produção, mas isso é bom também para o trabalho, isso é bom também para o emprego, isso é bom também para ter renda e para ter oportunidade de que as famílias possam viver melhor.